Receitas Sadia Pizza Frita Quali Ingredientes Meia xícara de margarina Quali cremosa Dois ovos Meia xícara de chá de leite frio Uma colher de sopa de fermento em pó Meia colher de chá de sal E duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo Modo de preparo Numa tigela grande, misture a margarina, os ovos, o leite, o fermento em pó, o sal e a farinha Misture a massa até ficar elástica e, se necessário, adicione mais farinha aos poucos Divida a massa em 10 partes iguais e com cada parte faça bolinhas Numa superfície lisa, polvilhe farinha de trigo E com a ajuda de um rolo, abra cada bolinha de massa em discos Numa frigideira antiaderente Frite os discos por 4 minutos em fogo baixo Vire a massa Espalhe um pouco de molho de tomates E cubra com o recheio da sua preferência Tampe e deixe por mais 4 minutos O tempo de preparo é de 50 minutos E o rendimento, 10 discos de pizza